O Cruzeiro será comprado pelo ex-atacante do clube e da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador vai ser o sócio majoritário do futebol da equipe mineira, adquirindo 90% das ações. Ronaldo fez o anúncio ao lado do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, através de uma live nas redes sociais. A gente tem muito trabalho pela frente, peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube e que volte a frequentar o clube e aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente, não temos nada que comemorar por enquanto, mas a gente tem muito trabalho e ambição, muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente. A compra do Cruzeiro, feita pelo ex-atacante, só pôde ser concluída porque na última sexta-feira, uma mudança no estatuto do clube foi aprovada após votação. O presidente Sérgio Santos Rodrigues comemorou o passo que foi dado para que a raposa volte a ser forte no cenário do futebol brasileiro. Isso aí mostra o que a gente já falava antes da animação que a gente estava, da campanha que foi feita, dos votantes representarem o desejo da torcida, daquilo que a gente precisa para poder mudar os rumos do clube. Então, uma vitória muito expressiva, queremos agradecer a todo mundo que apoiou, todo mundo que estava ao lado aí, que pediu voto, que compareceu nesse momento. Ronaldo Fenômeno esteve no Cruzeiro como jogador entre 1993 e 1994. Depois foi vendido para o PSV Eindhoven, da Holanda, e escreveu sua história pelos gramados do futebol europeu e mundial, também com a seleção brasileira. O ex-jogador desembolsou R$ 400 milhões e será dono de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. O Cruzeiro terá que ficar obrigatoriamente com os outros 10% das ações do clube empresa. Outros detalhes da negociação serão divulgados ao longo dos próximos dias. Agência Rádio Web, com informações do Cruzeiro, Cadu Macri.